Eu sou o William, sou técnico administrativo da PTM de Dourados, que já está na quarta região. A escola faz parte da rede de proteção à criança e ao adolescente? Com certeza faz, né? Tanto que a gente está aqui para aprender um pouco mais sobre isso, né? Da importância da escola na educação e na proteção do trabalho infantil, né? Na educação, né? No combate, né? Ok, obrigado.